Fala aí pessoal, iPhone Brasil 22, beleza? Hoje eu trago com vocês mais um vídeo e dessa vez é dia de aplicativos, hoje é dia de jogos, vamos lá? Então pessoal, o aplicativo é esse aqui, é o Game, tá vendo? Com dois E's aqui no final. Vou demonstrar pra vocês abrindo ele aqui rapidamente. E o que esse aplicativo tem de tão especial, né? Bom, ele é vários joguinhos em um só, né? Então ele tem vários jogos aqui dentro de um único aplicativo, o que é muito legal, tá? Então aqui de cara já tem o Mars Rover, né? Que é a grande novidade, tá aqui ó, novo jogo. Tem aqui o Space Orbit, tem aqui o Speakfish, tem aqui o Mr. Muscle, tem vários aqui, infinitos jogos, né? Não infinitos, mas tem muitos joguinhos aqui e joguinhos casuais aí pra iPhone, né? Então tem aqui em destaque, tem aqui os mais recentes, né? E falando em mais recentes, vamos jogar aqui ó, vamos parar de papo, vamos jogar aqui ó, esse da NASA Games, que é o Mars Rover. E para bater, uso teu recorde zero, baixa os carregados no botão. Então já tem um português de Portugal aqui, tá? Então vamos tocar aqui no botão pra começar, vamos ver o que ele fala. Olha lá, aqui ó, aqui já dá as instruções ó, esquerda vai pra baixo, cima vai pra direita, direita vai pra baixo. Dá estranho isso aqui, né? Mas vamos que vamos. É, vamos lá, é um pouco, isso aqui vai pra direita, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Acho que tem já com as duas mãos, que que é isso? Não, 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 vai, 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 vai. É isso, boa garoto. Não, putz, ferrou. Agora me ferrei. 24 é meu novo recorde. Ué, vou colocar esse status aqui. A gente pode compartilhar tanto no Facebook quanto no Twitter. Mas enfim, vamos sair daqui. Vamos pra outro joguinho aqui, um jogo que eu acho bem legal. Esse aqui ó, Basquete Boy. Esse jogo do basquete aqui é bem legal, viu galera? Vamos ver aqui. Quem jogou basquete sabe como é que joga, né? Vamos lá. Tocou aqui na tabela, velho. Aqui na tabela já era. Vamos ver. Caramba, errei, velho. Eu tô mal, tô fraco. Vamos de novo, vamos de novo. Até acertar, filho. Vamos lá. Agora vai. Aê galera, olha só de três, hein? De três. Sou bom pra caramba. Eu quero ver quem faz mais. Uh. Quem fizer mais que eu aí, comenta aí embaixo. Porque ó, incrível, hein? Mais uma vez. Passou muito ruim nesse jogo de basquete aqui. Tem vários, como você pode ver aqui ó. A minha amiga Gabriela Mota já fez mais de 2 mil pontos nesse joguinho aqui ó. Brick Breaker, né? Então, eu não vou jogar ele aqui, porque aqui tem vários joguinhos pra você jogar. Ó, Mr. Muscle. Tem aqui o Speakfish. Tem aqui o Space Orb. Tem vários, vários joguinhos, galera. Mars Rover. Galera, tem vários joguinhos. Você pode alugar com o teu Facebook aí, pra você fazer um social e etc. Você pode convidar seus amigos aí, pra você bater o recorde deles. Ou eles baterem o seu recorde, né? Tanto faz. Você pode aqui, ó, tocar na aba Descubra, né? Pra descobrir outros jogos. Aqui tem o jogo da cobrinha, tem de futebol. Tem vários aqui, tá, galera? E lembrando que precisa de internet, tá? Então, são joguinhos pra você passar o tempo. São joguinhos aqui bem legais. Eu gostei bastante. Tem aqui a classificação, né? Que é o seu recorde, né? Então, aqui em Basketball, eu tô na posição 2. Porque eu tô perdendo um ali pra minha amiga. Aqui no Dot Hop, eu tô na posição 1. Porque só eu joguei. Minha pontuação é 5. Enfim, galera. Muito bom aqui em perfil, ó. Fica aqui o teu perfil, obviamente, né? Quem quiser me seguir ali, ó. Arroba Matheus Kaysi, tá? Pra competir comigo. Já joguei aqui, ó. Karate Kiddo, né? Ó, fiz 54 pontos. Tô bom, tô bem, cara. Tô bem. Dot Hop. Esse Dot Hop aqui foi o que eu mais gostei de jogar, viu, galera? Ó, muito bom mesmo. Gostei bastante de jogar todos esses joguinhos aqui. São joguinhos pra você passar o tempo que, pô, cara, demais. Demais mesmo. Loguem com o seu Facebook ou criem uma conta. Já tá tudo certinho aí. É só jogar. É só ir pro abraço. Então é isso aí, pessoal. Esse aplicativo tá disponível aqui embaixo. No primeiro link da descrição. Você pode baixar lá. Dá uma avaliada também pra eles, que é bem interessante. E é isso aí. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. O aplicativo em questão é bem legal. Eu gostei bastante de jogar alguns joguinhos nele, né? Tem mais de um jogo. Então é bem interessante. E é gratuito, né? Coisa boa pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei embaixo. Se você não gostou, deixa o seu não gostei. O importante é que você avalie esse vídeo para que o canal melhore, etc, etc, etc. Inscreva-se aqui no canal da iPhone Brasil 22 para receber mais vídeos começando aqui. E é isso aí. Eu sou Matheus Kays e vou ficando por aqui. iPhone Brasil 22. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.